Pessoal, vamos falar sobre os problemas de segurança do PIX e outros problemas de segurança envolvendo o Estado que mostram como o Estado é incapaz de prover segurança no final das contas. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Ancap Tupi, Hacker Ancap, Joselito Libertário, impressora do Paulo Guedes, Thomas Edison, corporativista, se quiser ficar comigo dá uma risadinha, líder da União dos Comedores de Gigantas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o primeiro tópico aqui a gente já mencionou por alto em alguns outros vídeos, eu falei também lá no meu outro canal, no canal SafeSource, sobre segurança da informação, mas o fato é que está havendo um grande conjunto de ataques a pessoas com o PIX. Como é que funciona isso? Tem várias formas, na verdade. Uma das formas é o tequestro relâmpago. As pessoas, um assaltante, bota uma arma na sua cabeça e manda você transferir o PIX para ele na hora, ali no celular, não sei o que lá. Então você é obrigado a transferir aquilo para uma conta qualquer e aquele dinheiro some. E, bom, não tem muito que você possa fazer. Está com uma arma apontada na sua cabeça, o que você vai fazer? Vai transferir o dinheiro. Pois bem, não é o único golpe, tem golpe de gente sendo enganada a dar dinheiro e coisa e tal. Recentemente eu vi uma corrente do tipo, ah, mande 200 reais de PIX e receba 5 mil de volta. Pelo amor de Deus, não existe isso. Ninguém vai te dar dinheiro de graça. Aí o cara fala que não, que é um hacker que está invadindo o sistema, que se você mandar 200, ele te manda 2 mil e não sei o que lá. Não, se você mandar 200, nunca mais vai receber porra nenhuma. A verdade é essa, é óbvio isso. Mas, enfim, um monte de golpe por aí, né? E eu avisei, eu avisei isso. Olha só esse vídeo meu, que é lá de 2019, na época que o PIX era ainda um planejamento para ter PIX. Ele está com uma data nova aqui, porque lembra, ele foi da época que eu cancelei o canal, tirei todos os vídeos e depois subi de novo lá no Visão Libertária. Então eu subi ele depois com uma data nova, mas ele é originalmente mais antigo. Olha o que eu falava na época. Eles é questão da segurança. Mesmo imaginando que eles tomem todas as precauções de segurança para garantir que não vão haver fraudes, todo o novo sistema é suscetível, no mínimo, à engenharia social. O pessoal não está acostumado ainda a usar o PIX. Vai ter gente mandando e-mail pedindo um link para a pessoa clicar no link e cadastrar no PIX, mas na verdade ali vai pedir o cadastro do cartão de crédito dela. Sim, eu sei que não precisa de cartão de crédito para fazer cadastro no PIX, mas tem gente que não sabe. O cara vai cair nessas besteiras desse tipo. Isso é um problema de toda nova tecnologia. Sempre vai ter gente aproveitando que as pessoas não conhecem a tecnologia ainda para aplicar golpes. O Bitcoin, vamos combinar, sofre com isso também. O grande... Pois bem, então como estava claro naquela época, é lógico que teria esse tipo de problema de segurança e é o que a gente está vendo agora. Um monte de problemas desse tipo, um monte de ataques, de golpezinhos, e muita gente caindo justamente porque a pessoa não está acostumada com aquela tecnologia. O problema disso tudo é que aí vem o governo e fala não, vamos resolver esse problema. Como? Limitando a sua liberdade. Você não pode mais fazer PIX em São Paulo. O deputado está querendo cancelar o PIX em São Paulo. E eu falei naquele vídeo mesmo que o PIX é uma violência do Estado contra você porque ele rouba a sua privacidade, o Banco Central passa a ter acesso a todas as transações suas, não apenas em caso de problema judicial. Ele não precisa mais de mandado judicial para poder pegar as suas transações financeiras. Tudo já passa pelos computadores dele. Então o grande problema do PIX é a questão da privacidade. Mas é uma coisa muito... E eu falei isso no vídeo também, é uma coisa muito prática de você usar. E no final das contas, muita gente na época comentou no vídeo não, eu então não vou ter PIX, não vou fazer isso, não sei o que lá. E eu falei, não, no próprio vídeo eu falo, não tenha dúvida, você vai acabar precisando usar, fazer o PIX. Hoje eu tenho PIX, todo mundo tem PIX. É tão prática a coisa, é tão fácil de usar que você acaba sendo obrigado a fazer isso daí. Aí vem o governo, qual que é a solução dele para os problemas de segurança do PIX? É proibir você de usar o PIX, é limitar a sua liberdade. Querem proibir você de usar o PIX em São Paulo. Aí vai o PROCON e quer limitar o PIX em 500 reais. Por mês. Ou seja, você só conseguiria gastar 500 reais no mês inteiro com o PIX. O que, pra algumas pessoas, pode ser razoável. Ele fala aqui que essa é a faixa média que as pessoas gastam e coisa e tal. Mas, meu amigo, tem um monte de coisa que vale a pena você comprar que dá mais de 500 reais. Você vai esgotar isso aí em segundos e coisa e tal. E lembra, qual que é o grande problema aqui? Lembra o grande problema? Pra que existe o Estado? O Estado, em tese, ele promete pra você que ele vai fazer segurança. Ou seja, ele vai caçar essas pessoas que estão fazendo golpes com o PIX e vai botar na cadeia. Isso que ele promete pra você. Ele tá fazendo isso aqui? Não. Ele tá indo em cima de você. Tá limitando a sua liberdade. Dizendo que você não pode fazer PIX. Você tem menos liberdade com o seu dinheiro. porque ele não consegue cumprir o papel dele. Então, pra que o Estado? Pra que essa porcaria de Estado, se ele não cumpre a parte básica da solução, do que ele se promete a fazer, se compromete a fazer isso? É dar segurança. Mas como é que dá segurança? Limitando você? Não. Ele tinha que correr atrás do pessoal que tá assaltando as pessoas. Isso é o que ele deveria fazer. Mas ele nunca vai fazer. A gente já explicou mais de uma vez que o Estado, no final das contas, ele usa essa desculpa de que ele provê segurança pra você para roubar mais dinheiro seu. Ele, na verdade, é um bandido pior do que esses bandidos do PIX. E aqui tá explicando por que o Proconca limitaram o valor mensal das transações com o PIX falando que é a questão de golpes. Vários golpes. O sequestro relâmpago é só um deles. Tem vários outros que o pessoal manda mensagem, engana a pessoa, o pessoal vai lá, clica, faz não sei o que lá e perde dinheiro e coisa e tal. E já teve uma limitação, vocês sabem, né? Durante o período noturno já tem uma limitação de quanto você pode sacar. De novo, isso tudo é uma besteira. Lembra? O Estado, ele deveria ir atrás da pessoa que faz esse golpe. Ele deveria correr atrás do pessoal, investigar, aprender, processar e coisa e tal. Ao invés disso, ele vai e limita a sua liberdade. E pior, você vê babaca por aí achando isso legal. É mesmo, o governo tem que limitar porque, afinal, ele tá nos protegendo. Tá protegendo o caralho. Ele tinha que estar protegendo, ele tinha que correr atrás dos assaltantes, do pessoal que comete o golpe. É pra isso que ele existe. É pra isso que você paga imposto. Você não paga imposto pra ele limitar a sua liberdade. Olha o absurdo que é isso daqui, né? Realmente, um troço sem sentido nenhum. Bom, com relação ao PIX, especificamente, o Estado, o Banco Central, se manifestou contra esse limite. Vamos ver como é que vai terminar essa história aí, pra que lado que vai isso. e mais do que isso, agora o Banco Central já aprovou que vai ter o PIX SAC e PIX Troco. Olha que beleza. Adivinha se vai dar merda? Como é que funciona o PIX Troco? Você compra alguma coisa lá na padaria, tá explicado aqui, né? Você compra aqui na padaria alguma coisa, faz uma compra de 20 reais, faz um PIX de 30 reais e recebe 10 em espécie. A padaria te dá o dinheiro em espécie ali na hora. ou pode ser o PIX SAC, você pode simplesmente fazer um PIX pra loja e a loja te dá em dinheiro. Adivinha se vai dar merda? É lógico que vai dar merda, é lógico que vai ter problema. Eu não sei qual vai ser o golpe, tá? Eu não vou ficar sabendo disso. A questão é, o nego vai dar um jeito de achar uma forma de dar golpe nos outros com isso daí. Pode ter certeza disso, né? Então, veja, isso aqui é uma comodidade, é uma comodidade ótima pro usuário. Você tá precisando de dinheiro, não quer ir no caixa eletrônico, passou na padaria ali pra comprar um pãozinho, tá precisando de sacar um dinheiro também, você já faz um PIX troco, ele recebe alguma coisa de retorno e pronto. Pô, perfeito, né? Mas você pode ter certeza, o nego vai dar um jeito. E aí, o que vai acontecer? De novo, a mesma coisa, o Estado vai limitar você, porque ele poderia correr atrás dessas pessoas que dão golpe, né? Isso é o que ele deveria fazer, investigar, prender essas pessoas e coisa e tal. Ele não vai fazer isso porque isso dá trabalho, pô, é muito mais fácil limitar a sua liberdade. Você é um otário mesmo que fica pagando imposto aí, já aceitou aí o cabresto nas costas, então pronto, vai limitar a sua liberdade de novo. Muito mais simples. Bom, e falando em soluções estatais que não funcionam, lembra aquele assalto que teve em Aracatuba, que foi uma grande operação, o pessoal fechou a cidade, é o chamado novo cangaço, né? Que tá tendo várias vezes por aí. Enfim, aqui agora nessa matéria eles explicam exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é que devido a determinadas regulamentações, os bancos são obrigados a ter uma determinada quantidade de cédulas, moedas, dinheiro em espécie guardada, né? Por que isso? Porque se as pessoas quiserem sacar muito dinheiro, vai ter dinheiro ali, não vai ter nenhuma perda de credibilidade do sistema bancário. Então, os bancos têm a sua obrigação. E como é que eles fizeram? Como isso é uma coisa muito sensível, eles se organizaram para ter agências chamadas SERET. SERET, ele explica aqui mais algum tempo aqui. Que são agências com segurança reforçada que tem um grande número de cédulas. E isso tem que ser distribuído, por quê? Porque como eu falou, a questão disso daí é que tem que ser rápido. Se chegar alguém querendo sacar dinheiro, tem que ter o dinheiro ali perto. Então, tem várias dessas agências distribuídas por vários lugares do Brasil justamente para ter velocidade na hora de repor as cédulas. Só que qual que é o problema? É lógico que aí você tem uma agência específica do banco que tem um monte de dinheiro ali dentro. É lógico que os assaltantes resolveram ir nesse tipo de coisa. E o primeiro caso que aconteceu que foi na SERET em Ourinhos, isso eles conseguiram. Conseguiram roubar um bocado de dinheiro lá. A segunda que eles fizeram na SERET Botucatu já não conseguiram. E nessa agora de Arasatuba também falharam. Por quê? Porque nessa agora o Banco do Brasil instalou um dispositivo para destruição automática das cédulas. Esse é o tipo de coisa que na verdade já é muito comum lá fora. Essa tecnologia já se usa muito isso e por isso que acabou com esse tipo de ataque a carro forte, a banco, esse tipo de coisa. Eles têm um dispositivo que no caso de um assalto, no caso de um problema qualquer, tentativa de invasão e coisa e tal, o dispositivo joga um líquido na cédula e usa uma lâmina para cortar as cédulas. Ou seja, destrói o dinheiro completamente. E mesmo que a pessoa consiga chegar no banco, ela não consegue levar esse dinheiro todo porque ele está destruído. Não vai ter como recuperar isso daí. Então, essa é a ideia. Repara como a questão da tecnologia é que está resolvendo o problema. tecnologia resolve a questão de segurança. O governo não resolve o problema de segurança. Na verdade, o que resolve esse problema de segurança são duas coisas. A primeira coisa, autoproteção, é você ter proteção, você ter capacidade de se autoproteger. Tomar cuidado com as suas coisas, é lógico, não caia em golpe, gente. Pelo amor de Deus, não tem dinheiro de graça. Ninguém vai te dar dinheiro de graça. Imagina, se você é um hacker e descobre uma forma de ganhar dinheiro com o Pix, você não vai falar para outra pessoa ganhar dinheiro. Não, você vai ganhar você mesmo, é lógico, não existe isso. Enfim, não caia nessas besteiras, tome cuidado com isso e, lógico, o que resolve segurança é tecnologia e autoproteção. Esqueça governo. Governo não serve para nada. Governo é uma quadrilha tão ruim quanto esse pessoal do PCC. é uma quadrilha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.